e fala galera beleza ontem eu vi uma publicação do john gravel cyclist mostrando uma bolsa de guidão feita de pneus então eu sou meio doido né que que eu como que que eu resolvi fazer eu resolvi eu mesmo fazer uma bolsa com pneus usados eu tinha esse pneu aqui ó tem vários outros mas esse pneu tava rasgado é um pneu de algodão e que que eu fiz eu comecei a ter a ideia e eu fiz a minha própria bolsa e ela está aqui ó tá então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer uma bolsa de seguidão a única coisa que eu gastei aqui que eu comprei foi o zíper o resto tudo eu tinha e eu vou mostrar para vocês como foi o processo então a primeira coisa que você tem que fazer né é ter um pneu que não é muito difícil e aí você vai medir o tamanho que você quer do pneu para cortar ó tá vendo você sempre vai cortar um pouquinho maior e com uma tesoura qualquer você vai cortar tem que ser pneu de kevlar tá pneu de arame não dá aí você vem e corta vou cortar só para vocês verem né como que é não é difícil ó a parte mais dura é o cantinho aqui porque é de quebra mas com uma boa tesoura você consegue fazer tranquilamente tá esse pneu aqui tá com esse rasgo aqui então não é não dá para aproveitar e aí você vai fazer isso e vai colando né um pedaço no outro né eu usei essa cola tech bond 793 essa cola aqui é adesivo instantâneo e cola tudo cola borracha cola plástico cola tudo de média viscosidade e funcionou muito bem então você vai fazer passa a cola de um lado aqui vem aqui e vai até colocando né igual fica aí do jeito que eu mostro mostrando para vocês aí né eu medir mais ou menos o tamanho e aí depois você vai ter que comprar um zíper né esse zíper aqui eu comprei um zíper bem resistente porque porque o zíper ele vai também fazer parte um pouquinho da estrutura e segurar a bolsinha fechada outra coisa que legal você fazer depois que você pegar e colar as partes dos pneus as partes é legal você fazer o que é você deixar ela dobrada para para quando você for colocar o zíper você já ia ficar acostumando o pneu a ficar nessa posição e aí tem um pedacinho aqui a mais tá vendo ó e você cola primeiro um lado do zíper aí eu vim coloquei essas duas partes aqui essas duas partes aqui elas são mais fortes eu coloquei um reforço por dentro um pequeno reforço né tá dando até para ver aqui ó eu tô mostrando aí para vocês e aí depois essas partes laterais aqui ó você pode fazer com um pedacinho de couro que você que se você tiver dá para saber que dá para fazer é que eu não fiz porque eu joguei fora mas foi besteira minha você pode fazer com um pedaço de luva velha você vai pegar arrancar a parte de cima da luva e vai colocar aqui ó e vai fazer com isso aqui isso aqui eu fiz com EVA esse EVA é o EVA que eu comprei para reencapar o meu selim eu tenho um selim speed needle encapei com esse EVA e já tá faz quase seis meses eu tô usando e sem problema nenhum então ele é bem forte essas fitas aqui que que eu fiz essas fitas aqui esse velcro eles são elásticos e esse velcro eu coloquei tá vendo aqui ó e com a ideia de passar por cima do guidão passa por cima do guidão e trava aqui passa por cima do guidão e trava aqui vocês estão vendo como que fica aí na bike e a bolsinha é muito útil eu acabei de chegar do aqui no primeiro pedal que eu fiz com ela coloquei algumas coisas aqui dentro ó bombinha máscara e canivete e cara tem espaço para pôr muita coisa aqui né essa é uma bolsinha legal para você fazer uma pequena cicloviagem para você pôr comida para você pôr o seu celular se você tiver no bolso e começar a chover para você colocar aqui para você levar pequenas coisas é bem legal e por dentro ela não tem um acabamento tal vocês estão vendo aí né é o próprio acabamento do pneu que é de algodão cara mas eu gastei eu gastei tempo foi umas duas horas de trabalho manual e gastei com esse zíper aqui ó o zíper eu acho que ele é meio duro mas funciona eu gastei foi quatro reais que eu gastei no zíper então uma bolsa dessa é claro que ela não tem o acabamento de uma bolsa feita profissional mas cara até coincidiu tá vendo aqui legalzinho vermelhinho aqui do pneu aqui ó não fiz de propósito não mas coincidiu de ficar aqui até parece uma marquinha esse pneu aqui é da especialize mas nem aparece mais que ele já foi usado e não costurei nada é tudo colado né hoje eu fiz o primeiro pedalzinho com ela fica certinha no guidão não balança né não é para você levar bastante coisa mas cara é uma ideia Zinha legal aí para você você fazer uma bolsinha de guidão sem gastar quase nada beleza bom galera se você tem alguma dúvida deixa aqui embaixo aí que eu respondo tento ajudar você a fazer sua bolsinha gostou do vídeo dá o seu like não tá escrito no canal inscreva-se toque na no sininho para receber notificações de novos vídeos e é isso aí galera até mais abraço